O negócio que a gente fala do... da arte É onde você se realiza, não é? Sim É onde você se realiza, ou seja, o cara que ele é ator, ele vai se realizar atuando Atuando Só que hoje em dia, o cara quer o que? Ele tem a arte, vamos imaginar que o cara tem arte Mas ele quer o sucesso, a fama e o dinheiro Hoje em dia as pessoas querem ser bonitas, ricas e famosas Hoje em dia Não, claro Peraí filha, o cara que está atuando, ele tem que saber que a realização dele é o teatro É o palco E aí que o empresário... As outras coisas, elas não fazem parte desse pacote da realização E hoje em dia o cara ele busca exatamente aquilo lá O ponto de partida dele é como eu vou ser famoso, rico e bonito, ponto É, isso de algo... Eis por isso que nós público não compramos esses caras, a gente não compra, a gente tem o negócio de olhar ali o cara e falar Porra, esse cara não está me vendendo muito bem Você sabe, eu acho que isso tudo pode acontecer Você pode ter o iate, você pode ter a sua casa no campo, você pode ter o que você quer E você ter o teatro dentro de você, através da sua própria arte Sim, mas... De maneira assim, entendeu? E você pode ter também tudo isso e não ser um bom ator Sim, mas eu digo o ponto de partida O ponto de partida? O ponto de partida pode ser os dois Mas eu, um dia no camarim, um colega meu, nosso, que eu não vou absolutamente declinar o nome Chegou pra mim e dizer assim Posso você fazer uma pergunta indiscreta? Eu digo, pode, por que não? Tudo que você tem, você ganhou trabalhando? Eu digo, é E o que você tem? Quantos anos você tem de trabalho? Eu falei, tinha 50 anos de trabalho O que você tem de 50 anos de trabalho? Eu digo, vou te dar meu imposto de renda limpinho aqui pra você ver Tá aqui, eu tenho uma S10, que é velha Mas eu tenho S10 Um ator da Rede Globo passando de S10 Eu digo, é Mas qual é o problema? Eu tenho essa S10, ela é velhinha, porque funciona Não precisa mexer nela nem nada E pra levar meu cachorro no veterinário e fazer compra Já que eu moro meio na zona rural Eu tenho minha casa, tenho isso e aquilo Você mora na roça? Moro Eu moro no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes Ah, você mora, mas você mora lá nos fundos, não na parte da praia É, na praia Tipo Curicica É da Globo, pô Não, não é lá em cima, é mais lá Curicica é lá embaixo Perto da praia, é mais pra cima, né? Curicica não tem praia Aí, eu peguei e disse assim Eu tenho isso tudo, fruto do meu trabalho, né? Ah, então, e quantos anos você levou pra ter isso? 50 anos, o que eu tenho? Ah, se eu não conseguir, se eu não conseguir ter casa Uma casa em Angra Carro, último tipo de jornais Em 5 anos é o meu prazo pra eu continuar nessa carreira Mas ninguém tem esse prato de estudo Nenhum dentista, nenhum professor As pessoas pensam, o problema de ator é que assim Existe uma idade... Deixa ele falar É, ele concluir Carrejo sabe tudo É, eu Não sabe nada Carrejo sabe tudo Mas aí, o que você falou pro jornais? É isso Que bom É que ele empolga a gente A única diferença entre nós é que eu tenho o teatro dentro de mim E você não Você usa o teatro pra ter as coisas E eu não As minhas coisas advêm do teatro que eu já tenho dentro de mim Não há diferença Ele disse, pois, felicidade pra você Pois bem Não há de ver que esse cara Não em 5 anos Mas em 7 anos Tem tudo aquilo que ele queria E ainda continua na televisão Ele tem E muito mais do que se supõe Só por quê? Porque ele é Era um galão Galão ansioso E estava muito bonito E virou um sex symbol Aí começou a fazer Baile de debutante pelo Brasil inteiro As meninas todas queriam ser agarradas Apertadinhas por aquele homem Com aqueles músculos Aquela cara, etc e tal O sorriso E foi indo E tudo aquilo custava 15 mil aqui 50 mil aqui 80 ali Velório Ele fazia muito velório Fazia qualquer coisa Levantava de fundo O resultado foi esse Ele ficou rico, famoso E pronto Mas é liso assim Mas não tem o teatro dentro dele Daí você olha esse assim Mas não tem Mas não tem o teatro Mas você é amigo do Gene Keane Apesar dessa conversa? Ele está lá E ele é extremamente limitado Ele só sabe fazer um tipo de coisa Amanhã tinha muito exigido Porque o tempo passa O tempo vai passando E de repente surgem outras pessoas Nessa jogada Aquele corpo que apertava as garotas Já não é mais o corpo É Tem que ser para alguém mais jovem Jovem e vicioso Mais jovem que vem e vai passando E mais esperto E há uma coisa Apesar de dizer Eu quero ser rico Famoso, etc É possível também, sim E isso é culpa Da própria profissão Dos meios de comunicação Que colocam A nossa profissão Como uma coisa fantástica Que você faz assim Num aceno de mão Você consegue tudo o que você quer É ilusão isso Não é assim Mas quem que vende essa ilusão Para o público? O público A mídia vende isso A mídia, né? Vende, vende, vende Nós estamos vendendo agora aqui Quando eu digo que deu certo Nós estamos fodidos ali A bem da verdade Você sabe, né? O que? Que nós Você sabe qual é nós aqui Você viu bem como é que está aqui A situação Eu vejo Eu vejo Mas eu Não tenho nada a ver Mas a gente dá uma enganada O resultado me parece muito apropriado